Amigos, do portal JC 24 Horas, mais uma vez, bom dia, uma notícia quentinha. O Francião do Lopes entregou-se à polícia na manhã de hoje. Informação chegada na nossa reportagem, deu conta de que ele chegou na central de flagrante às 5 horas da manhã para se entregar. Ele estava foragido desde o último sábado, quando foi acusado pela dona de casa, a sua companheira de três anos de convivência, de ter tentado estuprar um garoto de três anos apenas. Tempo de convivência dos dois. Ele estava foragido, a polícia atrás, a gente sempre tendo informações dele nas imediações. Nós, inclusive, chegamos até a acompanhar de perto a diligência da polícia. E às 5 horas da manhã de hoje, o Francião do Lopes se entregou na central de flagrante. Encontra-se preso para prestar depoimento e falar sobre o episódio. Nós vamos, daqui a pouco, à delegacia, procurar falar com o delegado. Claro, se quiser também falar com o próprio Francião do Lopes, e com qualquer pessoa ligada a esse problema, familiares, seja quem for. Mas é aquela história, vamos tentar falar. Se querem falar ou não, é outra história. Vamos fazer o nosso papel e aguardar o resultado. Porque aí vem, chega, o próprio delegado não quer falar e tal, e a banda do cerco tocando. Ninguém deixa a gente fazer a matéria porque ele não fala ou não. Bom, vamos agora para a delegacia para ter mais detalhes sobre a prisão do Francião do Lopes, principal suspeito de ter praticado crime de estupro contra o menor de 3 anos. Fato ocorrido às 3 da tarde do último sábado da BR-343, numa chácara localizada no bairro Meladão. Portal JC, 24 horas com você.